Aula, vamos começar fazendo... A base, seis, um anel mágico, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechamos. Colocar uma cadeia. E vamos fazer, vamos trabalhar fazendo um aumento em cada pontinho. No total, teremos doze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze e dez. Vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Teremos dezoito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Dois pontinhos. Um, dois, três, nove. E teremos vinte e quatro. Essa carreira, e vamos para a próxima carreira. Vamos fazer três pontos. Um, dois, três. E vamos, no total, vamos fazer seis vezes. E vamos fazer, e no final teremos trinta pontos. E aí, vamos começar a carreira. Próxima carreira, vamos fazer quatro pontos. Dois, três, quatro, e um aumento. Vamos fazer seis vezes. No total, no final, teremos trinta e seis pontos. Próxima carreira, vamos fazer cinco pontos. E um aumento. Fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um aumento. Vamos fazer seis vezes. No total, teremos quarenta e dois pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer ponto sobre ponto. Só que vamos pegar a alcinha de trás e vamos fazer. Ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. E vamos seguir essa carreira de número oito. Quarenta e dois pontos. Pegando a alcinha de trás. Vamos fazer. Vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos fazer quarenta e dois pontos. E vamos subir. E vamos subir o nosso porta-úrgula. Fazendo ponto sobre ponto. No final, nossas carreira. Agora, vamos fazer a nossa orelhinha. Vamos desconder esse fio aqui. Finalizar essa parte e vamos fazer a nossa orelhinha. Agora, vamos fazer um anelinho, vamos fazer no anel 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puxo o anel, vejo, coloco o marcador. Vamos fazer dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. No total, teremos nove pontos. E vamos fazer a próxima carreira ponto sobre ponto. Da carreira 3 ao 10, vamos fazer... E já voltamos. Vamos fazer nove... Nove pontos. Do 3 ao 10. Vamos fazer duas orelhinhas. As orelhinhas, as duas, vai terminar mais uma, aí vamos fazer um pompomzinho. Vamos fazer... Ele branco. Fazer seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar. Fechar. E vamos fazer um aumento em cada ponto. Total vai dar 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze pontos. Aí, vamos fazer duas carreiras de doze. E agora, vamos fazer a outra, terminar de fazer a outra orelhinha e finalizamos o nosso pata-ouro. Espero que tenham gostado da nossa aula. Dê um joinha, comentem, se precisar de alguma explicação. Manda um comentário. Obrigada.